O programa International Live FGV é o primeiro passo para você ter uma experiência internacional de aprendizagem, com todos os benefícios acadêmicos de uma experiência presencial e com condições acessíveis. Você se beneficia do know-how de quem é referência no mercado mundial, além de expandir a sua rede de influência. Curioso? Vamos conhecer mais! Serão dois meses de cursos exclusivos e inéditos na modalidade live, projetados por grandes instituições, com a interação em tempo real, favorecendo o aprendizado, a troca de experiências e a formação de networking. O programa conta com a tradução simultânea do idioma. Você poderá se dirigir aos professores em português. Prático, não é? Mas se você preferir, o recurso pode ser dispensado. Além disso, grandes nomes da FGV traduzem toda essa experiência internacional para as condições do nosso mercado. Aqui tudo é aplicável à realidade brasileira. Se por acaso você perder alguma aula, não precisa se preocupar. Ela ficará gravada, mas apenas no idioma original. Você que foi estudante de pós-graduação ou MBA da FGV nos últimos cinco anos, ou ainda é, terá o direito de integrar o modo International Live no seu certificado de especialização FGV. Ao final do curso, você receberá uma certificação internacional e um badge digital que valida a sua conquista após a emissão. O International Live FGV é voltado para profissionais que pretendem impulsionar a sua carreira, atendendo as novas demandas de um mercado de negócios cada vez mais integrado e digital. Faça parte dessa experiência. Aguardamos você no International Live FGV. Agüentro Legenda Adriana Zanotto